E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Rupi E dessa vez eu tô trazendo um vídeo aqui pro canal Porque faz mil anos que eu não trago vídeo pra esse canal E eu estou aqui com o Léo Oi, 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 oi Vamos jogar Isso mesmo Galera, então quando eu estiver lá na partida A gente volta, então Tchau Tchau Eu tô vendo aí da minha cabeça Eu também Esse é o primeiro vídeo do meu canal E como eu sou? Por quê? Vixe, eu vi ruim Opa, vi em poção de força Eu vim com o peitoral Botas e todo Diário 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 O canal do Léo vai estar aí na descrição Do Lucas também Ah, eu vim sem espada Eu tenho uma de ouro Pula aqui pra trás, olha já Eu tenho Enderpeel Foi pro meio Sou rico Pera, deixa eu ver Já fui Eu acho Tem um cara aqui Opa, espada de Dima Peguei Acerta, acerta Por favor Morreu? Morri Um Três Pronto Agora é só esperar o Léo, né? Um Ô galera Pra mim Eu vou cortar Mas pro Léo Vai estar na visão dele ali Então daqui a pouco Eu volto na próxima partida Beleza? Voltamos aqui A gente já vai entrar numa Eu não voltei Porque eu nem pausei Vai? Três, dois e ele pula Ah não, eu não pulei Pula? Pulei Como que é o mapa? O meio é um castelo É tipo um castelo Ah, eu tô nele então Começou ele Ah, tô te vendo Tô te vendo Tô te vendo Tô te vendo Olha pra trás Galera, nunca mais Duas partidas Com a gente do lado Não dá, galera É, não é bem do lado Porque tem um retardado ali Mas se eu pegar Enderpeel Já era É, se eu também pegar Enderpeel Também já era Ô, demora, viu? Nã, 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 nã Mala pessoa Pronto Dez segundos Tchu, ti, tu, ti Tchu, tu, 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 tu Nossa, quantas pessoas Tem desliguei? Vinte e quatro É parte Opa, poção de fãs de novo Nossa dourada Não, não sei O outro bão Ainda não abri Tem quantos bão? Dois Opa, espada Não, não vi Enderpeel Mas tem o arc e flecha Então já vamos fazer Meu primeiro assassino Uma Duas Três Dó Matei Ih, também vim sem enderpeel Ah, eu vim sem poção de agilidade 2 Ô, Lucas Você morreu? Não Vem aqui Matei Ai, me deram uma flechada Fui eu Traição Bom, galera Aqui eu vou dar um corte E a visão do Lucas Aí, se a visão dele Daí vocês vêm lá Saúl Ai, meu Deus Isso foi muita traição Foi não Tá zoando, relaxa Eu fui tentar matar o cara Você entrou na frente Eu fui tentar roubar aqui Você entrou na frente É, então, né Igual no League of Glory É, isso mesmo Foi a vingança de lá É, é mesmo, né Não, mas hoje vai ter Sua vingança ainda Calma Minha vingança Ah, sei lá A vingança, sim A vingança nunca é plena Mata alma e venena Vixi Vixi Gente, pra quem não sabe O que a gente tá falando É um jogo É Ah, não A vaca A vaca é um jogo Nossa É, meu tempo ocupado É jogando esse jogo Porque é muito viciante Galera Muito viciante É, eu também É Só que tem uma pessoinha Que fica roubando o kill Não sei quem sou eu Não, mas eu até que eu deixo roubar aqui Porque ajuda o time, né Mãe É Trabalhei Tipo, eu tô matando o cara Tô com o life cheio Tô matando o cara Ele vai lá e rouba É que nem você fazia comigo De modo É Morreu Errou 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 E bom, galera Hoje ainda vai ter mais 322 vídeos Mentira Só vai ter esse vídeo, né Nossa, que susto O cara pensei que tinha que estar apertado pra mim Ó, acertei 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 Errei Galera, eu voltei aqui rapidinho Só pra dar um aviso Que, bom Os vídeos vão ser Dia sim, dia não É, isso mesmo, galera Hoje é dia sim Porque agora eu e o Léo Tava cantando com muito Porque o nosso canal tá muito Né Tá muito Sem nada Se vocês quiserem que a gente traga Gameplay de League of Glory Vocês avisem É Que é tipo LOL É, só que É igual LOL É igualzinho LOL Só que tipo Eu não trago LOL Porque Empurga Sei lá Fala que Na hora que eu escolho Então Fazer o que, né Daí caso vocês queiram A gente não vai trazer os 40 minutos Ou mais Assim Porque daí vai ficar muito longo E enjoa Tipo um dia Tipo um dia Eu fui Fui jogar Fui jogar Né, Léo O Léo Como que era o nome daquele lá O que? Espera que eu tô com pouca vida Ai, eu falei Ah, não Eu falei já Disfarça Ó, eu tô voando no bloco Ó, meu braço Parece que é deslocado Vai morrer E morreu Bom, galera Assim também Ixi, cai E caso vocês queiram Assim também Gameplay de outros jogos Assim A gente dá um A gente providencia Mano, esse cara tem quantas flechas Ai, olha o lag Por que eu sempre Eita Tocada aí Vamos pra última partida aqui E daqui a pouco eu volto E começou E começou, né Já estamos na última partida Nossa, eu dei uma Ah Ah, não Eu não venho com nada Ai, tem Ah, não Vem sim Eu não vim com boss nenhum Pra você ver Eu tô quase full couro E quase full chai Ao mesmo tempo Eu tô uma bosta Eu vim sem poção Ah Uma pergunta Eu tô com 20 flechas E por que eu não vim com arco? E por que eu vim com arco E não vim com flecha? Opa Eu vi um tontinho Gaína aí Eu esqueci de pegar comigo Não tem flecha Isso não Tô indo lá pra ilhinha aqui Tá, 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 tá Tá, 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 tá Ai, eu buguei Vai, corre Ai, que susto Quem tá me ligando Ué Vou atender Vou atender Morreu? Morri Então, galera Eu vou esperar o Leo Acabar a partida dele Vai tá A visão dele Vai tá lá no canal dele Que ele tá ajudando agora E é isso E eu vou cortar aqui E o Leo Vai tá na visão do Leo A partida que ele tá tendo agora Então, valeu E daqui a pouco eu volto Por que eu tô falando valeu? Ai, meu Leo Tô confuso Daqui a pouco eu volto O vídeo vai ficando por aqui E desculpe pelo Esses negócios do vídeo Que meu site não saiu E... Por que eu tô falando aí? Não sei E tchau E tchau Peraí Eu fiz o bagulho errado Tchau Bom, galera Deixa o seu like aí no vídeo Se eu já falei isso Não sei E tchau 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 Tchau